Meus amados, ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia e nas tribulações, né? Por quê? Porque o Senhor é aquele que cuida do seu povo. Deus, ele nos protege e nos guarda, amados, como uma mãe zelosa que tem amor a proteger os seus filhos, né? O Senhor, ele diz, né? Não temas, eu sou contigo. Quando passares pelas águas, serei contigo. Quando passares pelos rios, eu estarei contigo. Nem as águas te submergirão e nem o fogo te queimará, né? Porque eu sou contigo e vou na tua frente. Te pego pela tua mão direita e te digo, não temas, tu és meu. Eu te remi, chamei-te pelo teu nome, né? E as nações por ti. Dei o Egito por teu resgate. Então, tu és precioso para mim. Então, amados, Deus é fiel. Quando ele fala, ele cumpre. Deus, ele diz que quando passares pelas águas, ele será conosco. E ele sempre esteve, né? Quando os discípulos estavam a ponto de naufragar, o Senhor esteve com eles, né? O Senhor repreendeu aquela tempestade. Quando o Sadrach e o Mezach estavam na fornalha, sete vezes acesa, o Senhor foi com eles e enviou o seu anjo. Quando o Daniel estava na cova dos leões fomentos, a ponto de o devorar, o Senhor mandou o anjo para fechar a boca dos leões. Então, Deus, ele fala e ele cumpre. O mesmo que ele fez com meus irmãos, com nossos irmãos do passado, ele faz comigo e com você hoje. Só precisamos crer, confiar e esperar no Senhor. Amém? Glória a Deus. Somos falhos, somos imperfeitos, mas o que importa é termos fé, é crer no Senhor. Errou? Caiu? Levante-se, peça perdão ao Senhor e comece, né? Não repita o mesmo erro. Vai em frente e diga, Senhor, me perdoe no nome do Senhor Jesus. Me ajude nas minhas fraquezas e me levanta. E Deus te levantará, te sustentará e você seguirá o seu caminho. Amém? Vem com ele na frente. Você é mais que vencedor, Cristo Jesus. Né? Que Deus te abençoe. Que esse dia seja um dia abençoado e iluminado. Amém? Glória a Deus.